A Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, a ANPG e a Total EIP Angola, assinaram um contrato de partilha de produção do Bloco 29, localizado na Bacia do Namib, um acordo tornado efetivo desde o dia 2 de agosto. Nos termos do contrato, a Total EIP Angola é operador do Bloco 29, com uma participação de 42,8%, seguido da Equinor com 22,8%, BP 8,8%, Petronas 5,6% e a Sonongol, pesquisa e produção, com 20%. A Empresa de Direito Angolano Siderogia do Cuxi Sociedade Anónima, localizada na província do Kwandukubango e criada ao abrigo do Decreto Presidencial nº 18-15 de 20 de abril, exportou para a China, no último domingo, o primeiro carregamento de ferro de 62 mil toneladas. O carregamento do ferro para a China foi feito a partir do porto do Namib, numa ação tripartida dos Ministérios dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Transportes e Indústria e Comércio. Este carregamento ocorre após 40 anos de paralisação da referida mina. A taxa de câmbio média do Kwanza registrou variações, situando-se nos 645,975 para o dólar e nos 757,309 para o euro. As cotações do petróleo abriram a sessão desta terça-feira a recuperar das fortes perdas registradas ontem, com os investidores expectantes de que a procura pela commodity possa resistir ao aumento de contágios devido à variante delta da Covid-19. Até quase ao meio-dia, o crude negociado em Londres subia 1,03% e negociava nos 69,8 dólares, ao passo que o WTI, em Nova Iorque, avançava 1,31% para 67,4 dólares. Os preços dos produtos registaram variações. O trigo encerrou a negociar nos 725,5 dólares, enquanto que o açúcar apresentou uma descida de menos 1,12% para se fixar nos 18,5 dólares. Os mercados acionistas europeus estiveram até perto do meio-dia de hoje a transacionar sem tendência definida, com os investidores mais calculosos, face à expectativa de que o aumento do número de casos da variante delta da Covid-19 possa abrandar a recuperação econômica global. O índice de referência do continente, Eurostox, subia 0,217% para 471,70 pontos, enquanto na Alemanha o DAX 40 valorizava 0,053% e no Reino Unido o FTSE 100 cedia menos 0,156%. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros. Legenda Adriana Zanotto